E olha aí gente, a gente já abre o programa falando de um bairro muito badalado e que tem crescido muito, muito procurado por baianos e turistas, que é o Bairro da Saúde. Tem sido um point para muita gente que quer curtir a noite. Quem conta mais um pouquinho sobre esse bairro aí é a Ana Portela, que esteve por lá ontem à noite e mostrou um pouquinho da boemia, que é o Bairro da Saúde. Inclusive quero mandar um abraço para toda a turma de lá da Saúde. Estive lá dia desse e fiquei espantado com o crescimento daquele bairro. E que coisa bacana, que valorização mais do que merecida, viu? Não conhece ainda a Saúde e não sabe o que está perdendo. Está no ponto aí? Pode soltar. Vizinho aqui do Pelourinho, o Bairro da Saúde, tem se destacado e atualmente é um dos mais procurados por quem quer curtir a noite em Salvador. Excelente, né? Uma cultura assim. Você é de onde? Eu sou mineira, mas moro em São Paulo. Salvador é maravilhoso, né? É esse espírito das ruas que pulsam nos tambores, na alegria, nessa festa que a Bahia faz nascer em todos nós, né? Saindo daqui tem sete anos, estou voltando, estou achando maravilhoso, muito bom. Maravilhosa a iniciativa de promover o centro. Diversão aqui não falta, tem de tudo um pouco. Sempre acontecem apresentações e shows no bairro, como a roda de samba reggae, que volta com tudo nesse verão. Tem um projeto que eu falo que é coletivo, onde o público constrói comigo o espetáculo, então para mim é muito especial cantar esse repertório. Muitas figuras importantes da música baiana, do samba reggae, vieram desse bairro também, moram ainda aqui hoje algumas. Então para mim é imensa alegria poder devolver para o bairro música e cultura. Eu fico muito feliz e no verão de 2024, que promete ser um dos verões mais antológicos da Bahia. O bairro da saúde hoje é um dos lugares mais procurados por baianos e turistas. Aqui você acha de tudo, uma gastronomia diversa, também bares e restaurantes e uma comida para todos os gostos. Além disso, toda festa que acontece gera emprego e renda para muita gente que mora no local. É sempre bom para o comércio, porque agrega a localidade e faz com que todo mundo possa ganhar seu dinheiro também no começo do ano. Outro ponto bem procurado do bairro da saúde fica no Largo do Godinho, um lugar mais tranquilo para quem gosta de desfrutar de um bom papo e reunir a família. Dá para conversar, dá para a gente interagir, não tem muito som alto. Uma família reunida é melhor ainda. E quem gosta de novidades, a opção é degustar de um prato autêntico de boteco com uma cerveja estupidamente gelada. Um clássico que os botecos do bairro se orgulham em ostentar. A saúde tem se tornado um bairro gourmet. Você pode vir para cá, para almoçar, para jantar, para se divertir, passar o dia com a família. E a gente está muito feliz com tudo isso que tem acontecido. Por aqui você também encontra drinks diversos preparados na hora. A expectativa aqui é receber muita gente, muita felicidade, muita alegria para o povo. E para encerrar a noite, um churrasquinho bem temperado cai bem, não é mesmo? Que coisa gostosa, né? Sextou, minha gente! Bora aproveitar então que sextou. Quer conhecer aí o bairro da saúde, essa parte boêmia? Vai lá, vai lá se divertir. Tem muitas atrações, né? Como vocês viram também, um cenário gastronômico muito gostoso. Tem um charameu que tem um balá que pega fogo também. Né, Leozinho? Um abraço para você aí. Logo ali perto também tem a Mouraria, com o meu Alambretta. Minha querida Carla Gaurão sempre me leva ali para comer o Alambretta também. É muito bacana. Essa é a nossa Salvador. Eu, particularmente, quando recebo meus amigos, que vêm de outros estados, eu faço esse tour. Esse tour um pouco que não é tão turístico, né? Dos pontos famosos de Salvador. E eles ficam encantados. Levo também ali para o Rio Vermelho, que é uma área muito boêmia, para a nossa cidade baixa, para a boa viagem. E eles ficam encantados.